Fala galera, tudo bem? Então, eu já estou aqui com mais um vídeo para mostrar aqui para vocês a versão Nougat aqui, né? Fazer um hand zoom para vocês da versão 7.0 Nougat do Android aqui no meu Samsung Galaxy A5 2017. Então é isso aí, vamos começar! Bom galera, então a primeira coisa que vemos aqui, se a gente desligar o aparelho, vamos lá? Aqui como vocês podem ver, tem aqui os novos ícones, né? Para desligar. Esses ícones já estavam presentes na versão Lollipop, Marshmallow, mas agora eles foram reformulados, como vocês podem ver, não tem mais aquele fundo branco atrás, que eu achei mais bonitinho, né? Então vamos desligar aqui o aparelho para vocês verem. E ele vai dar uma animaçãozinha, que é aquela animação do logo da Samsung sumindo. Só que o logo da Samsung agora é vazado, né? Então como vocês podem ver aí, ó, viram? Ele não é total preenchido agora, né? Então vamos esperar ele desligar aqui, para ligarmos novamente. Então se a gente ligar de novo, a gente vai ver o mesmo logo, só que o mesmo logo daqui de cima, só que com as letras, só que as letras não vão estar desse jeito aqui assim, né? Elas vão estar só com um torninho, então vamos lá. Essa parte aqui não mudou, temos que esperar ele ligar aqui. Viram então? Então aqui agora as letras são só contorno, e aí quando termina de escrever a palavra Samsung, as letras não são mais só contorno, né? Elas já preenchem automaticamente. Então aí aqui, esperando ele ligar, né? Vamos lá. Pronto, ligou. Então como vocês podem ver aí, agora aqui, na tela de bloqueio, a hora fica desse jeito aqui, ela não fica mais um do lado do outro. Eu achei esse jeito também bem mais bonito do que o anterior, né? Que ficava, por exemplo, o 10 aqui e o 23 aqui. Eu achei esse jeito mais bonito. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Aqui, ó. Quando chega uma mensagem ou uma notificação, a hora, como vocês podem ver, ela vem aqui pra cima. Se a gente dispensar essa notificação, se a gente dispensar essa notificação aqui, a hora volta, né? Só que aqui eu não tô conseguindo dispensar porque eu ainda não liberei o celular. Então, vamos mostrar outras coisas aqui. Já já eu mostro aqui o negócio da notificação. Então, não sei se dá pra vocês verem muito bem aí. A câmera não quer focar. Vamos lá. Deixa eu tentar focar aqui no meu dedo. Bom, galera. Não quer focar aqui a câmera. Não sei porquê. Tô tentando de tudo aqui pra fazer essa câmera aqui focar, mas não quer focar. Mas, não sei se dá pra vocês verem muito bem, mas o cadeadinho aqui da tela de bloqueio mudou também. Ele ficou menorzinho e também ficou mais bonitinho, na minha opinião. Então, vamos lá liberar o celular. Aqui ele não vai liberar, né? Então, vou colocar aqui a minha senha. Bom, galera. Não estava dispensando. Eu tava tentando de tudo aqui. Aí, eu fiz alguma coisa aqui que dispensou elas. Ela abria as configurações, né? Mas aqui, eu fiz assim pro lado e ela liberou. E aí, o relógio ficou desse design aqui. Ficou nesse design que eu achei mais bonito. Então, vamos liberar aqui a tela. Libera. Pronto. Então, aqui em cima, de cara, como vocês podem ver aqui, o que mais mudou foi o widget de clima, né? Antes ele ficava pequenininho aqui em cima. E agora ficou desse jeito aqui, né? Como vocês podem ver aí. Também, outra mudança foi... Se puxarmos aqui a barra, vamos lá. Se puxarmos aqui a barra, vocês podem ver que ficou tudo diferente aqui. Se a gente puxar de novo, ficou melhor, né? Pra mim, ficou mais legalzinha essa daqui. Uma coisa que eu vou ter que me acostumar aqui são as posições dos ícones. Antes, aqui em cima, tínhamos mais de 5, 6 ícones, né? Até que eu deixava os dados móveis e o local aqui em cima. Aí, depois já vinha pro Always On, né? Então, aí, eu tenho que me acostumar um pouquinho com essa mudança de posição. Vindo pra cá, temos outra fileira de... Temos mais duas fileiras de ações, né? Que a gente pode fazer. Então, voltando pra cá, é a mesma fileira que tinha antes. Aqui na parte das notificações, mudou pouca coisa. Agora, aqui no A5 e no A7 2017, não fica mais aquele... Como eu posso dizer? Por exemplo, se chega mais de uma notificação ou várias notificações do YouTube, ele não vai ficar em uma fileira só aqui, né? Pra você clicar aqui assim e expandir. Ele vai... Ele vai aparecer já toda de uma vez aqui, listando toda de uma vez embaixo, como é em outros celulares da marca, né? Então, isso eu achei meio que estranho, porque eu era acostumada do outro jeito, mas com o tempo eu me acostumo desse jeito aqui também. Então, aqui em cima, como vocês podem ver, também mudou os ícones de notificações aqui em cima, né? Não dá pra vocês verem, tá desfocado. Bom, galera, então como vocês podem ver aqui em cima, os ícones de bateria, Wi-Fi e o da hora aqui em cima foram reformulados, né? Eu acho que ficou mais bonitinho desse jeito aqui também. Só um pouquinho estranho, só esse ícone de bateria aqui, quando ele tá acabando a bateria, quando a bateria tá esgotando um pouco mais pra baixo, ele fica meio que cinza aqui na parte de cima. Então, isso que eu achei meio estranho, né? Então, como vocês podem ver aqui, os gestos de tocar e segurar na tela pra editar, também ainda funciona, mas se você quiser também pode pinçar na tela, que aí ele funciona do mesmo jeito. E agora, pra deletar a sua home, basta clicar aqui na lixeirinha. Antes você tinha que segurar e arrastar aqui pra cima, né? Mas agora não, é só clicar aqui na lixeirinha. Aqui tem o briefing e tudo que já estamos acostumados aqui, né? Então, temos aqui as pastas. As pastas agora, elas foram reformuladas também, como vocês podem ver, ficou um quadradão gigante. Antes era só um quadradinho e cabiam todas essas aqui no mesmo, né? Por exemplo, tinha um... aqui tem dois, quatro, seis... Então, cabia três em cima e três embaixo, né? Agora são quatro em cima, mais quatro embaixo, quatro embaixo de outra. E pra sair da pasta, basta a gente clicar no botão home ou fazer isso daqui, aqui embaixo. Pronto. Já saiu da pasta, como vocês viram. Na parte de widgets aqui, mudou também algumas coisas, como o de clima, que foi acrescentado esse daqui. Antes eu usava esse daqui. Eu acho que só aqui, manutenção do aparelho. Esse daqui também não tinha, né? Que é o... de verificar a memória RAM, memória existente, essas coisas assim. E o Samsung Notes. Foram esses que foram acrescentados aqui no novo Android. Vindo pra parte de configurações agora, não mudou nada aqui, né? Como vocês podem ver aí, não mudou nada nas configurações. O que pode ter mudado foi um ícone ou outro, mas... A configuração continua do mesmo jeito, como vocês podem ver. Aqui, na hora de procurar a atualização, mudou bastante o layout. Antes era uma barra aqui em cima, com um celular da Samsung, provavelmente o S7, e escrito procurando atualizações. Agora não tem mais aquela barra em cima. Agora é só assim, como vocês podem ver aí. E aí ele fala aqui se tem atualizações existentes ou não. Aqui, no meu caso, não foi possível, porque aqui onde eu estou gravando, o Wi-Fi, ele pega muito baixo, né? O sinal aqui é baixo. Mas, continuando. Aqui temos o Game Launcher. No Game Launcher não mudou nada, como vocês podem ver. O Game Launcher continua do mesmo jeito. Agora aqui, temos essa setinha aqui. Temos o brilho automático e exibir controle acima. Esse exibir o controle acima, exibe o controle de brilho acima do painel de notificações. Eu já tinha ativado esse daqui, só que eu não vi nenhuma diferença, né? Eu vou tentar ativar aqui agora para ver se aparece mais alguma coisa, né? Então vamos ver. Ah, ele aparece aqui. Entendi. Ao invés de puxar duas vezes, você pode puxar só uma vez e ele já aparece aqui. Então vou deixar assim que para mim é bem melhor. E aqui, como vocês viram, como eu falei para vocês, aqui temos notificações duplas. O que não ocorria aqui no Galaxy A5 2017. Ele aparecia uma notificação apenas com uma pastinha aqui que ficava guardando todas as outras notificações. Aí você clicava em cima da pastinha e aí ele abria todas as outras notificações que tinha do mesmo aplicativo. Agora não. Agora são várias notificações do mesmo aplicativo, como vocês podem ver aí. Então deslizando para o lado aqui, a gente tira a notificação ou se a gente deslizar até aqui, ele vai para as configurações do aplicativo, né? Configurações de notificação do aplicativo. Então para dispensar a gente faz isso daqui ou clica aqui em apagar tudo. Bom, galera, a Play Store também não mudou nada. Como vocês podem ver aí, ela está do mesmo jeito que era antes. Não mudou nadinha. Aqui agora eu vou abrir vários aplicativos para vocês verem aqui como é que está aqui a multitarefas, né? Então vou abrir vários aqui só para vocês verem. Então eu abri vários aplicativos aqui e como vocês podem ver aí, a multitarefas mudou bastante, né? Antes era só um quadradinho mais ou menos desse tamanho aqui, assim, para vocês verem os aplicativos recentes e passar, né? Agora não. Agora é esse quadradão gigante aqui que fica ocupando bastante da tela para você ver já mais o que tem no aplicativo, né? Por exemplo, aqui no YouTube, Netflix, Play Store. Então ele ocupa mais espaço da tela com um quadradão maior. Então aqui, clicando em fechar todas, você pode fechar todas ou ir de uma por uma. Outro recurso que foi, que continuou aqui, foi o de dupla janela. Que vocês, clicando aqui, vocês podem vir aqui e pronto, dupla janela. Então aqui, como vocês podem ver, está do mesmo jeito que era antes, só que com esses quadradões, né? Clicando aqui três vezes na tecla de início, ele continua com aquela tela diminuída, né? Que é para você usar com uma mão. E aqui também foi acrescentado esses botões virtuais, né? Você pode desativar ou ativar. Eu deixei ativado. Eu deixei ativado, pois quando eu vou mexer com uma mão, não tem como direito eu clicar nesse botão aqui de voltar do celular. Então aqui já tem como eu clicar no botão de voltar, né? Então aqui, foi acrescentado também que agora vocês podem diminuir ou aumentar a área da tela, né? Eu estou tentando aqui, só que tá. Calma aí. Calma aí. Aí, como vocês podem ver, se vocês pegarem no cantinho certinho, tem como vocês redimensionarem o tamanho da tela com uma mão, né? Então, vamos lá. É meio complicado, porque você tem que achar o ponto certo, né? Então vamos lá. Aqui. Pronto. Então, voltando aqui, dando três cliques ele volta, ou clicando em qualquer área que esteja fora da tela, ele volta também, né? Então, outra coisa que foi adicionada aqui foi que vocês podem ver que, cadê o botão de bandeja aqui embaixo no meu celular? Pra onde foi? Eu desativei, eu desliguei aquela função, porque eu achava que ficava mais bonitinho assim. E aí vocês podem estar se perguntando, mas como que você vai acessar os seus aplicativos? Todos os seus aplicativos agora, só listagem? É só puxar aqui pra cima, ó. Puxando pra cima, ele lista todos os seus aplicativos. Ou a mesma coisa se você puxar aqui pra baixo, né? Se você puxar pra baixo, ele mostra todos os seus aplicativos que você tem instalado no seu celular. Os aplicativos próprios da Samsung mudou pouca coisa, como o de telefone, discagem, né? Mudou pouca coisa, como vocês podem ver aí, quase não mudou nada. Na minha opinião, não mudou nada, né? Eu não vi nenhuma diferença nesses aplicativos aqui. O aplicativo de câmera reformulou total. Então, como vocês podem ver aqui, se eu dar duplo clique aqui, ou vindo aqui na... Aqui, como vocês podem ver, os ícones também de alguns aplicativos Samsung foram reformulados. Na verdade, todos, né? De calculadora, calendário, câmera, configurações, o que mais? Telefone, relógio, Samsung Teams, Samsung Notes. Todos esses aplicativos da Samsung foram reformulados os ícones. Mas a câmera foi o que mais foi reformulado aqui, na minha opinião. Dando dois cliques aqui embaixo, vocês podem ver que aqui em cima não mudou nada. Só o ícone do flash e parece que o das configurações. Mas aqui embaixo, vocês podem ver que mudou bastante. Agora, pra dar zoom, podemos pinçar na tela. Ou a gente arrasta esse botão aqui, que é o de tirar fotos, né? A gente arrasta pra cima e ele dá zoom in. Se a gente arrastar pra baixo, dá zoom out. Então, aqui soltando, ele fica equilibrado no meio. Aqui temos a gravação. Ele tirou foto, não sei porquê. Acho que ele entendeu o recurso de voz, né? Que tá ativo. Foi essa modificação que teve. Puxando aqui pro lado, a gente tem aqueles recursos lá. Que é modo profissional, essas coisas assim. Puxando pro outro lado, temos os outros recursos que são os temas, né? Pra câmera. Então, voltando pro aplicativo de fotos agora, pra galeria. Aqui, temos mudanças. Vou abrir aqui uma foto. Vai esse papel de parede mesmo. Vocês podem ver que é agora que fica branco. Como vocês podem ver aí. Fica branco aqui. E essa foi uma das únicas mudanças que eu achei aqui no aplicativo de galeria, né? Da Samsung. E agora, pra ativar o segredo escondido do Android, tem uma outra função que temos que fazer aqui. Que depois, em outro vídeo, eu ensinarei pra vocês. Bom, galera. Mas, então, é isso aí. Essa foi a minha... Minhas primeiras impressões, né? Meu hands-on. Do novo Android, que é o 7.0 Nougat. Esse vídeo não foi uma análise, nem um review, nem nada. Mais pra frente, eu irei fazer uma análise detalhada sobre o Android Nougat, né? Agora, eu não vou fazer, porque eu ainda tenho que descobrir mais coisas. O meu celular foi atualizado ontem. Vocês estão vendo esse vídeo provavelmente no dia 18. Mas, meu celular foi atualizado ontem, dia 16. Tô meio confundindo aqui. Tô me confundindo, às vezes, aqui. Mas, meu celular atualizou no dia 16, ontem, às 10 da manhã. E aí, ele já teve esse novo sistema que eu estava aguardando demais, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês que aqui nas configurações tem como desativar o ícone do lançamento de aplicativos, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vindo nas configurações, configurações de visor, temos aqui, tela inicial. Temos aqui, então, o botão de aplicativos. Então, clicando aqui, vocês podem ver que tem como exibir o botão de aplicativos. Que é aquele botãozinho, né? Que fica cheio de quadradinhos. Que é você clica aqui, ele lança o aplicativo. Ou você pode ocultar também. Nenhum dos dois vai fazer desativar ou ativar o recurso de gesto pra cima ou pra baixo, né? Eu deixo sem, porque eu acho que fica melhor assim. E também porque eu já tô meio que acostumado a fazer assim e assim pra abrir ou fechar a gaveta de aplicativos. E outra coisa que eu esqueci de falar foi aqui que no Always On Display, como vocês podem ver, mudou também o layout do relógio aqui, né? Temos aqui também no Always On Display. Vamos lá. As configurações. Temos aqui outro relógio, que é o relógio analógico. Então, vamos dar um aplicar aqui pra vocês verem. Então, temos esse relógio analógico aqui, que fica aqui. Você pode personalizar com fundo também. E entre outras coisas. Aqui no relógio digital, temos como escolher aqui o estilo do relógio. Se vai ser esse daqui ou se vai ser igual aquele anterior que tinha, né? Eu gosto mais desse. Eu acho que esse é muito mais bonito do que esse daqui. Não sei, é a minha opinião. Eu achei esse muito mais bonito por questão de design mesmo, né? Temos o fundo. Agora, eu não sei o que aconteceu com o fundo de folhinhas que eu apresentei pra vocês naquele outro vídeo de como configurar o Always On Display. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele sumiu daqui, né? Teve mais um dos fundos que sumiram também, que foi um roxo e o outro vermelhinho, né? Igual esse daqui, só que com menos detalhes. Esses dois sumiram. Deve ser por questões de driver, essas coisas assim. Então, eu acho que se eu restaurar o celular, ele volta. Mas eu não quero restaurar o celular, né? Então, eu vou deixar ele assim mesmo. Então, galera, como eu falei no início do vídeo pra vocês, se a gente dispensar essa notificação aqui... Calma aí. Se a gente dispensar essa notificação, vocês viram que o relógio voltou pra baixo, né? Então, era esse o recurso que eu queria mostrar pra vocês no começo do vídeo. Bom, galera, mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais. Também não esqueça de ativar o sininho do canal pra não perder nenhum vídeo novo. Mas então é isso aí. Como eu falei pra vocês, esse não é um review detalhado, mas pra frente eu vou fazer um review detalhado da versão 7.0 no GAC do Android. Mas então é isso aí. Muito obrigada por terem assistido e fui! E aí E aí E aí Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Ative todas as notificações de nosso canal para não perder nenhuma atualização. Nos siga em outras redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dê um play em seu futuro profissional. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dê um play em seu futuro profissional. Dê um play em seu futuro profissional. E aí E aí Dê um play em seu futuro profissional.